E aí, missionário! Paz e bem ao seu coração! Aqui quem vos fala é o Knaro Jadson Cantuária e no vídeo de hoje daremos continuidade à nossa série Testemunha de Duquesne. Hoje nós iremos falar não de uma pessoa que participou do final de semana, mas que naquela redondeza, naquela região, pôde experimentar da graça e por meio de pessoas que estavam no final de semana de Duquesne. Hoje nós vamos falar de Ralph Martin. Então, meus queridos, Ralph Martin foi um jovem que não participou do retiro de Duquesne, em 1967. Mas ele teve contato com muitas pessoas, como eu vou detalhar aqui no Testemunho de mim hoje. Mas antes disso, queria convidar você a se inscrever nesse canal, ativar as notificações e também compartilhar esse vídeo se for do seu agrado, se você sentir que outras pessoas também precisam desse conteúdo. Então, Ralph Martin, ele teve contato com a Pat Mansfield e também com o David Mengel, na qual eu já trouxe os testemunhos deles aqui. Ele conta aqui no começo do seu testemunho que fazia parte do movimento por cílio, né? E já tinha tido experimentado Deus em um acampamento, ele acredita que foi batizado no Espírito Santo, nesse acampamento que ocorreu antes do final de semana de Duquesne. E nesse momento, ele teve contato com o pessoal do concílio, né? E o pessoal do concílio, lá na Universidade de Duquesne, foram eles que organizaram o retiro de Duquesne. Então, por ele ter contato, ele ficou sabendo, olha só, tanto que é interessante isso, ele ficou sabendo do que estava acontecendo lá em Duquesne, né? Ou seja, ele morava em outra cidade, né? Fazia parte do movimento que tinha outras pessoas que tinham sido batizadas no Espírito Santo e ele ficou sabendo o que está acontecendo. Então, ele e outro amigo foram visitar do Céssio. E quando eles foram visitar do Céssio, eles encontraram a Pat e o David, e lá a Pat, Mansfield e o David rezaram, né? Rezaram por ele e ele foi batizado no Espírito Santo. Olha o que ele conta aqui. Pouco tempo depois que a renovação nasceu em Pittsburgh, fomos fazer uma visita para ver o que estava acontecendo. Foi lá que eu conheci algumas pessoas que se tornaram meus amigos e companheiros no Evangelho ao longo da vida. Pat Mansfield e David Menga. Foi lá também que eu recebi uma oração para receber mais do Espírito. E que eu reconheci que o que eu havia experimentado no final de semana, né? Ou seja, o que eu havia experimentado já no final de semana no concílio, alguns anos, foi a mesma experiência que agora estava espalhando, né? Por todo o mundo. O que levou Ralph Marti a ir a do Céssio, foi justamente os acontecimentos extraordinários que ele ouvia falar. Se ele teve contato, se ele não tinha contato com o pessoal do concílio, então ele ficou sabendo que algumas coisas extraordinárias, como oração em línguas, né? Como o batismo no Espírito Santo estava acontecendo. Então ele foi lá para saber. Lá ele encontra a Pat e o David e lá ele reza por ele, né? E ele fala que foi uma experiência que ele já tinha sentido antes, mas que agora estava ainda mais renovado, né? Estava ainda muito mais forte dentro dele, né? Quando o Ralph Marti volta para a sua universidade em Notre Dame, lá no estado de Mítica, ele começa então um grupo de oração, né? E muitas pessoas também começam a experimentar a graça de Deus. Muitos estudantes começam a experimentar o batismo no Espírito Santo nessa universidade. Foi então que, nesse mesmo ano de 67, onde aconteceu o retiro, no final do ano, muitos alunos de Duquesne e também de Notre Dame, que já tinham experimentado o batismo, né? E também uma mulher do Canadá se reuniram, né? Para fazer uma espécie de conferência. E foi denominada, né? A primeira Conferência Internacional da Renovação Carismática Atômica. E é interessante porque só foi internacional porque tinha uma mulher do Canadá, né? O restante era todos dos Estados Unidos. Já no ano de 1967, Ralph Marti também conta que começou então a ter algumas reuniões de oração na Capela de Santa Maria, onde ele morava, né? E via muitas pessoas para receber oração. Muitas pessoas tinham uma experiência profunda, eram batizados nessa capela. Toda semana, né? Como um grupo de oração normal que a gente conhece hoje. Mas algumas pessoas da paróquia começou a achar que aquilo não estava afetando a paróquia, né? Não estava sendo bom para a paróquia. Foi um momento que eles foram dispensados. Então essa expulsão deles, né? Essa dispensa deles da paróquia, né? Fez com que eles formassem então uma comunidade chamada Palavra de Deus. E essa comunidade virou uma espécie de núcleo internacional da renovação carismática atômica, né? Então todo mundo se refugiava lá, né? As pessoas que tinham experiência, que queriam aprimorar ainda mais, queriam expandir ainda mais. Então esse foi o núcleo, o primeiro núcleo internacional da renovação carismática. E uma experiência bem interessante foi que o Ralph Marti conta aqui que em um determinado dia, né? Na década de 70, um padre belga foi visitar Enes, né? Foi visitar Enes e queria receber a oração. Então eles rezaram por esse padre, né? Tudo mais. Esse padre recebeu a oração e foi embora sem falar nada, né? Esse padre. Quando eles foram descobrir depois que quem visitou Enes foi nada mais, nada menos que o cardeal Suenes, né? Ou seja, o cardeal que apadrinhou a renovação carismática atômica. Foi o cardeal que o Papa Paulo VI convidou para acompanhar a renovação carismática atômica no mundo. E foi esse mesmo cardeal que convidou os líderes da renovação carismática atômica para ter o primeiro encontro com o Papa em 1973. Olha o que interessante, né? Então o Ralph Marti, nessa comunidade, palavra de Deus, rezou por um padre, que na verdade era um cardeal da igreja catômica. E esse cardeal se tornou padrinho da renovação carismática atômica e isso fez com que ela se desenvolvesse durante todo o tempo, né? Durante todo esse tempo que a gente já conhece, esses 54 anos que a gente conhece. Outra questão interessante é que o Ralph Marti, ele foi convidado por um cardeal Suenes para morar em Bruxelas, né? Para compor alguns documentos que fundamentassem a renovação carismática atômica dentro da igreja. Um desses documentos chama-se os documentos de Marmines, né? Que são vários documentos fundamentando o que é a renovação. Inclusive, a renovação carismática do Brasil lançou agora um documento em português, que é o documento de Marmines I, né? Que foi uma reedição de uma das pessoas que participaram, então, desse grupo de pesquisa. Quem participou também desse grupo de pesquisa, né? Do documento de Marmines, foi nada mais, nada menos que o cardeal Hatzken, ou seja, o Papo Bento XVI. Então, o Ralph Marti também esteve à frente na presidência do ICRIS, né? Que é o que antes era o Conselho Internacional da Renovação Carismática Atômica, hoje é o CARIS. Então, esse cara, ele teve uma experiência muito simples, alguém rezou por ele e ele deu a vida por esse movimento que eu também faço parte e que também eu amo muito. Sou parte da igreja por meio da Renovação Carismática Atômica. Então, se você gostou desse vídeo, meu querido, não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar, porque a graça de Deus quer alcançar não só você que está vendo esse vídeo, mas também outras pessoas nesse movimento maravilhoso na qual nós fazemos parte. Deus abençoe você e até o próximo vídeo. Obrigado. Obrigado.